Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuca e estamos aqui no GTA V, continuando aí no GTA V Moda História E se você for novo no canal, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda demais Me siga no Instagram, o link tá na descrição e se você quiser trocar alguma ideia comigo Me chama lá no direct que eu tô sempre tentando responder todo mundo lá Beleza galera? E gente, eu já iniciei aqui no GTA V Eu mudei pro Franklin, só que o Franklin parece que ele já tava numa missão A gente tem que seguir esse cara aqui e roubar a planta do arquiteto Beleza galera? Agora eu não sei se a gente tem que entrar lá dentro Deixa eu ver se eu consigo entrar ali, rapaziada Mano, eu cheguei aqui Tem que roubar a planta, inspire Inspeção arquiteto Tem que pegar esse cara, não é não, mano? Coloca o capacete Mano, mas pra que? É bater nesse cara, não é não, mano? Eu acho que é pra bater no cara, galera Toma Toma Ai, ai, eu peguei a baleta Peguei a planta, rapaziada Sai Eu tô armado, irmão Tô armado, hein, irmão Bora, tamo de M5 ainda? Vamos fugir aqui, galera Da polícia Não esquece, hein, gente Quem não deixou o like ainda, mano Já deixa o like aí Muito com a ajuda de vocês Era pra bombar, mano Velho, todo mundo Veio pra cima de mim Você tá doido Beleza, galera Mano, eu vou parar aqui nesse estacionamento Vamos ver se a polícia vai parar de seguir a gente Bom que só deu duas estrelas, né? E aí, galera M5, mano No capricho, hein? Vamos ver se essa polícia vai entrar aqui dentro Não é possível, mano Que ela vai entrar aqui dentro Eu acho que vai ser melhor a gente subir pra esse segundo andar aqui, galera E já fica mais fácil pra gente fugir da polícia Beleza, galera Consegui fugir já, mano Dá pra descer aqui Onde que tem que ir? Parece que é loja de roupa Acho que a gente tem que ir lá pra loja de roupa Vamos lá Obrigado Ah, não, galera, não é loja de roupa, não, gente Esse negócio aqui do Lester, mano Deve ser um negócio pra invadir o prédio do FBI, galera Acho que no vídeo de hoje, mano, a gente invade aquele prédio, viu? E o Michael já tá aí Vambora Ah, é cracki Ei, você tem ele? Claro que eu tenho, homem Aqui, obrigado Então, tudo bem? Claro, homem Então, é isso aqui para real? Nós só vamos roubar o FBI e ser permitido a camada de seus filhos assim Sim, eu não sei, provavelmente não Ei, Lester, o que você tem? Eu não sei mais, não sei um minuto, eu não sou um computador Oh Oh, talvez eu estou Here's what I think We have two options The new security software goes into containment mode In case of emergency, you know, earthquakes, mudslides, acts of God So, we could plant some firebombs They go bang, the emergency call goes out We hijack it, show up as firemen And then we grab the containment drive Or, we could hack the system on site We'll go in by air Hope we don't run into too much physical resistance Sounds relaxing Either bombing our office ran by a division of corrupt government psychos Or, defeating one of the world's most complex security system Using our worthless-ass ninja skills, huh? Yeah Eeny, meeny, miny, moe If you favor the firebomb containment drive option You'll go in with that janitor's ID you picked up It'll be at night when most of the workers are off You mop the place And plant the bombs where we need them Seriously? I got a mop? Yeah, yeah, you really do They'll clock you on the cameras if you're play-acting You also need a firetruck to show up in when the bombs go off And a getaway car stashed in a quiet place near the bureau So you can torch the truck and then get out The car doesn't have to be anything special There shouldn't be any heat What about the other way? With the, uh, ninja skills Now you choose that route You won't be using the janitor's gear But when we had to cover all the bases Your FIB paymasters will have to provide you with a chopper and a pilot Now you fly way up above the building Parachute in and gain access to the roof here Now you'll be on to the teeth, mind you Just in case the, uh, shit goes down Mopping or parachuting? Wow, you're making this choice really difficult Gente, a faxineira é bem mais fácil From the Polito job to pull this mission And the crew will be paid out of that We keep the change So, what's it gonna be? E aí, galera? Bombeiros ou telhado? Mano, eu já fiz de bombeiros Eu nunca fiz essa aqui pelo telhado Então vou fazer essa aqui pelo telhado, mano Porque deve ser cena de filme, né? Vambora Pegar os melhores Os melhores que eu quero Bora! Bora! É isso aí, mano Bora, galera Eu acho que vai ser hoje, mano Que a gente vai invadir esse prédio da FBI, hein? Vamos ver Membros do golpe Beleza, missão concluída com sucesso, galera O... Já foi embora já, mano? Eita, mano O Franklin já cascou fora, galera Vamos esperar, mano Agora a gente tem que esperar o... O Trevor Ó, o Trevor É o Lester, né? Esperar o Lester liberar a missão aí, galera Ó a Tracy Vamos aceitar, ó Bora, galera Vá até a Tracy Já tô armado, Tracy Em perigo ela não vai ficar, né, rapaziada Nossa, o GTA V do nada Dá parar de chover Eu amo o Rai-Con Cheguei aqui Ah, uma Tracy Vamos ver se podemos encontrar ele É um carro roxo, mano E aí? É um carro roxo, mano Eu não acho que sim Talvez nós devemos olhar para o Cluck and Bell Rockford Plaza Bora Eu estava gravando autógrafos At the expo People want to meet you After that video On Famer Shame? É, é, a video É... É... We found this prick Beleza My baby girl is a celebrity with her very own stalker You finally made it, dad You raise your kids in Rockford Hills What was I thinking? It's amazing You turned out this good Ai, ai, ai Quase que o povo bate aqui em mim E aí? É esse babaca aqui, mano Pare o carro do assediador Peraí, vamos sair aqui do centro Nossa senhora Fala, cala a boca, mano Mano, eu tenho que atirar? Não vou atirar no cara Eu só tenho que parar o carro dele, não é? Acabou, cara Sai do carro, seu filha da mãe Ó, ó, filha da... Ó, Michael Era pra atirar o cara do carro, mano Caraca, mano Não, o Michael dormiu demais ali, mãe Era pra atirar o cara do carro E aí, vai continuar acelerando? Caraca, o carrinho dele é brabo, hein, mano E aí, vai continuar, mano Vai continuar aí, irmão Ah não, gente Esse cara tá atirando, velho Vou matar esse cara, velho Vai, 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 vai Arma de choque eu tenho? Tenho arma de choque, galera Vem cá, seu filha da mãe Tem que correr Não, mano É duro que o Michael não consegue correr direito, velho Mano, é mais fácil ter ficado no carro, né, rapaziada Vacilo, meu, agora Não cansa, Michael Mano, o cara corre bem mais que o Michael ainda, velho Dá um tiro na perna desse filha da mãe, velho Caraca, o cara não morre, irmão Dei um tiro na perna dele, rapaziada Acho que eu tô correndo mais que ele, né, mano Caraca, velho Corre, Michael Corre, 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 corre Mas eu acho que eu não posso matar ele, né, mano Se eu matar ele vai ser pesado, né, velho Bora, cara Mano, que filha da mãe, velho Vou cortar caminho Ah, galera, tá atirando, velho Tá de zoeira esse negócio Mano, vai, já vem sombra caçada, velho É isso mesmo, eu tô conseguindo Velho, velho, eu não tô conseguindo Mano, que isso, Michael Como assim, mano Eu vou parar, eu vou pegar um carro E vou atrás dele, galera Vai ser o jeito Para esse carro aí agora, filha da mãe Para, 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 para Desce do carro, mano Desce, 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 desce Ó, mano, o assediador sumiu, galera Mano, eu dei um tanto de tiro nele, velho Ah, mano Vai se lascar, galera Eu perdi o carro, irmão Meu Deus do céu Ah, vai ficar assim mesmo, galera Eu dei dois tiros nele, mano Que isso, o cara corre demais O cara é atleta, é Toma dois tiros e continua andando Cadê a Tracy? Não, mano Que sacanagem, velho Vamos ver, galera Ah, eu dei uns tiros nele Eu acho que ele vai... O que aconteceu? Você matou ele? Claro que não Eu não faço coisas assim Mas eu não acho que ele vai te preocupar Eu não fiz nada, Tracy Quer dizer, eu atirei nele, né, mano Eu acho que ele não vai voltar Incomodar ela, minha filha Mas não, mas vambora Ah, galera Eu fiquei puto, velho A gente vai dizer que ele não vai virar No seu próximo fan club, AGM O fan club tem ido nacional Isso é uma ótima PR, Pop Eu poderia... Ei, pariu Seja cuidadoso da próxima vez Obrigado, padre Tchau Estou feliz que eu pudesse usar Minha rage paternal Productivamente por uma vez Nossa, mano Não consegui pegar o cara, velho Eu estou puto Mas vambora, galera Tem outra missão aqui Para a gente fazer já Nossa, hoje já foi duas missões Concluídas com sucesso Mano, eu estou achando Que hoje não vai ser ainda O grande... O grande golpe aí, galera A gente invadiu o prédio da FBI Mano, eu estou achando Que ainda não é hoje Vamos fazer essa missão Essa aqui Vai ter que ser o jeito, tá? Essa aqui é daquele cara, né? Ah, vamos fazer ela mesmo, galera Tem que esperar o Lester, né? Organizar as coisas Acho que então no próximo vídeo Deve ser essa missão do FBI, galera Vamos fazer essa S ali Mano, a Amanda mandou mensagem aqui, velho O que a Amanda mandou, galera? É em meio que a Amanda mandou? Olha, Michael Estou muito feliz Por termos voltado E por tentarmos seguir em frente Ai, não vou ler isso aqui, não Também te amo, Amanda Bora, galera Eita, só as máquinas aqui Eita, mano Vou parar na vaga de cadeirante? Aí não, né, velho Tem que dar o bom exemplo Mas o Michael é um senhor de idade Ele pode Mostra-te a missão do lado de cá Hello, hello Good to see you, Slick Devin What the hell are you doing here? It's over, Michael You done good, kid You kept this bullshit up long enough To help me trigger A fantastic insurance payout When the plug is pulled I love you You're like my spirit brother now Where's Solomon? He's out getting the negatives of film Whatever the fuck it is The last dinosaur in town Is about to get fossilized What are you talking about? Look, the movie's nearly done So if the plug's pulled now The investors, meaning us Get a massive insurance payout Meanwhile, I can use that To get the other major shareholder The old bastard's idiot son To agree to tear this relic down And let me redevelop the area for condos And in this economy The city's gonna let me build tax-free I might even get some rebates It is a brilliant thing And it is all thanks to you And Molly's eye For the details of the insurance policy Michael! They're fucking us! The suits! And they don't even wear suits! Wolves and turds clothing! Try not to take it too badly, Mr. Richards Were you ever a human being? Look, people used to like films Now they like what? Videoing themselves Beating off on their iFruit phones Don't blame me I'm a very spiritual person I feel badly about this But evolution is evolution Gentlemen, Molly Namaste Can I take the film now, Mr. Richards? My plane leaves in 25 minutes Can't we do something? At least let me finish the picture Then close the place down I'm afraid our timetable doesn't allow for that Goodbye, Mr. Richards Where the hell is she going with that movie? She is taking the only copy off shore Somewhere nice and discreet Analogue? God, it's certainly got its complications Michael, can you do something? No, he can't do anything, pal It's an inevitability My wife got screwed by a Yogi And now I'm getting screwed by a Yogi? Fuck that I'm a producer Nobody fucks with my film Bora, galera Bora pro aeroporto, mano Chega, a gente chega lá rapidinho Acho que tem tempo, né? Essa missão aqui Bora Vai nessa, mano O Michael não quer perder o filme A única coisa boa que o Michael tá vindo Que ele tá fazendo é o filme, mano Calm down, Slick You're not thinking Hey, I'm a producer I'm producing the goods Don't do this, Slick Think She's got a police escort She's on the way to my personal hangar Security at the airport Work for me I just want to get the film back Before she does anything rash with it Molly's highly strong She's not gonna stop and talk it out With a deranged killer chasing after her That ain't who I am Today Look, I don't want to hurt anyone I just want to get my move Slow down and use your brain Fun time is over Caraca, mano Que volta é essa pra entrar nesse aeroporto? Esse GPS pegou o caminho mais longo Só pode No, mano Eu cheguei primeiro com a mulher, véi Eita senhora A polícia atrás dela Nossa senhora Tá passando até na TV, galera Nunca Que cara Que cara Que a mulher corre demais Ai, caraca Tá poxa Não Que isso, rapá Que isso, rapá Tem que perseguir ela só, né, mano A mulher tá loucona aqui, véi Nossa, o tamanho do avião Meu Deus Caraca, agora essa missão ficou boa, mano Acelera Meu Deus Ai, caraca Meu Deus do céu, mano Meu Deus Meu Deus Caraca, mano, pega o rolo do filme Mano, a mulher morreu, véi Carai, meado Pegou pesado, hein Despeço os policiais, mano Eu vou entrar pro mesmo lugar que eu saí aqui, ó Caraca, três estrelas, gente Vamos pegar nosso carro e meter o pé É, polícia, eu vou ter que matar, mano Se vocês entrarem no meu caminho Vai, 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 vai Ai, 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 ai Agora a missão ficou boa Eu quero atiroteio na missão Bora, galera Vamos fugir daqui Não, sem notícia A saída, a saída é por aqui, ó Vem, polícia Aqui é o mestre da fuga, mano Faça o jeito assim com bots Eu dou fugas Minhas fugas são lindas Insanamente lindas Bora, galera Vamos pegar aqui por baixo, mano A gente já vai cortando o caminho aqui, ó E a polícia fica me procurando lá no aeroporto Acho que aqui a fuga vai ser Eu não vi o cara, mano Por isso que eu baixei Pega pro estacionamento ali Ai, caralho Vambora, vambora, vambora Mano, Los Santos com os tomos aqui na frente, veado Uhul Vai, 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 Los Santos Los Santos Trocar a cor do carro, galera Enjoei do amarelo Vai, 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 vai Ah, moleque Mano, ninguém me viu aqui não, né, velho Fecha essa porta, mano Vem trocar a cor do carro, rapaziada Cadê, 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 cadê? Pintura Cor primária, metálico Opa Hoje a gente vai ficar com ele azul, mano Vai ser preto, galera Vai ser pretão agora, tá? Não, tem uma cor que ele é mais bonita Polícia já foi? Já foi, mano Missão concluída com sucesso, galera Deu nem tempo, mano De detonar o carro direito Nossa senhora, pra quê? Pra quê essa violência toda, né, rapaziada? Meu Deus do céu Olha o carro, mano Agora o carro tá bonitão, rapaziada Vamos parar ali Vamos ver Tá ligando pro Solomon É muito perto! Eu te amei uma vez, Tony Mas não há nada entre nós Agora que eu conheço que você gosta de dictáção Dei realmente? Nós estamos fazendo isso agora? Eu só assisti a Devin Weston's legal counsel e também se tornou a ser usado em um avião. A mulher da molly? Oh, meu Deus, isso é horrível. Você não tem ideia. Ela panicou, foi louca e foi em si. Mas eu saí a impressão, então ainda temos o filme. Você acredita essa coisa analógica? É tudo digital. Nós temos backup de todos os lugares. Eu quero dizer, nós estamos gravando no escravo. Você poderia me dizer. Desculpe, eu pensei que você sabia. A edição está quase terminada e nós temos que sair antes de nos cairão. Nós temos novamente. Eu vi uma premia. Isso vai impedir eles de nos cair. Uma premia? Para Meltdown? Ok. Você pode convidar a minha família? Eles finalmente podem ter algo para eu ser orgulhoso. Claro! Já está em seu caminho. Ok. Eu vou preparar. Foi um divórcio americano, por exemplo. O filme. Obviamente. O filme. O filme. O filme. Quem assistiu o vídeo até aqui já comenta posto de gasolina. Beleza? Sem a hashtag. Galera, vocês só comentam posto de gasolina. Beleza? Então é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Então é isso aí, galera. Falou e fui!